Dia dos namorados tá chegando, será que eu arrumo? Não, nem quero, não penso nem namorar Não penso em namorar não? Não, não, sou bem solteira É? Tá suave, né? É, então, e pra namoro? Já namorou sendo atriz? Atriz mulher? É, não, você já namorou sendo atriz? Porque você falou que deu um tempo uma parada Já namorei, assim, já fui casada duas vezes E sendo atriz mesmo? Não, a primeira eu parei que era o pai da minha filha E assim eu já tinha feito meus filmes todos, né? E depois com um ex que tem seis anos que a gente tá separada Que ele foi o trauma da minha vida Mas com ele eu gravava Ah, gravava com ele? Assim, não com ele, né? Eu gravava, eu namorava com ele e tinha meu trabalho Ah, tá Mas já namorei ator Namorou ator? No início da minha carreira O Rogê O cara era bom, então? O Rogê e o William É? Era bom, assim, até na ilusão que você acha que o cara é bom Depois que você cai na realidade que aquilo ali não é É mais que só sexo? É Mas em relação aos caras Os caras não conseguem Meu Eu não conseguiria, não Namorar uma atriz? Eu acho que eu não conseguiria, não É É complicado É complicado, né? Eu falo que é Por isso que hoje em dia eu não me relaciono Por quê? Eu tento até ficar com alguém Mas, por exemplo Eu tô no restaurante Tem fã Que não respeita isso Por... Por... Tá, acho que eu pintei o cabelo de preto Por quê? Pra dar uma disfarçada? Porque, assim, eu tô em outros momentos da minha vida, né? Em outros meios agora Claro que ainda não posso dizer que eu nunca mais vou fazer pornô Porque é meu nome, né? Mas eu tô em outros focos Então, assim, eu tô sentada num restaurante Aí vem um cara Ah, eu sou seu fã E eu acompanhada Vamos botar assim, eu acompanhada Ele fala Ah, mas eu sou fã daquele teu filme que tu faz isso Você tá tomando na cara Eu lembro muito bem disso A querida DP Eu falei Meu Deus Olha, você acredita que eu já deixei de sair pra todos os lugares, assim De me divertir, de tudo Ou tá acompanhada com alguém e sair num restaurante Por isso Quase esses fãs chatos aí Sério Com a minha filha agora Eu faço muita terapia Porque é difícil você lidar com isso É muita gente preconceituosa Mas, assim, eu sei dividir o meu trabalho E o meu lado particular Pessoal, como eu falei pra você O filme não é tudo o que a gente pensa Se tu imaginar, assim Ah, a menina fez duas penetrações no mesmo lugar Mas tudo tem um É quase um tubo de estilocarina lá dentro Pra ir suave É, muitas coisas Nossa, que safada, né? Só pensa isso, né? Suporta tudo Caramba, suporta tudo Não machuca nunca É muitas coisas que vem, assim, que vai Mexe muito, claro Minha vida, assim Quando você vai amadurecendo Nada é mais como uma brincadeira Você só gravar Né? Pesa Por isso que eu não me relaciono Porque a cobrança é tensa Eu imagino E tem aqueles caras também Que, tipo, não sabem quem é você? Que namoram você sem saber? Não, não tem como Não tem como? Não tem como Eu já fico assim Se eu ficar com alguém e já falar assim Ah, vamos conhecer minha mãe Eu falo Ah, meu Deus do céu Tio Nunca teve, não? Já teve? Meu ex A família dele e tudo Era meu fã Ah, era tudo fã? Não Caramba Aí, no final Tipo, eu não prestava pra ele Eu era piranha da família É fogo, gente Eu imagino, mano É terrível Mas alguém que tentou se aproximar de você Sem saber quem você é Não teve Muito difícil Muito difícil? Não tem Não tem Assim, a pessoa pode chegar em meia hora Mas se ele tiver o amigo do lado O amigo vai falar assim Eu conheço ela O fã aqui, ó O fã Sempre alguém vai falar Sempre alguém fala Caramba, imagino Não tem como Aí você prefere agora estar sozinha Mas também está se bastando, né? Está suando Ah, eu estou tranquila Se eu tiver que ficar com um rolinho E dar uns beijos Até dou Mas estou bem tranquila Estou mais focada mais no meu futuro agora No final do Gang Bang, né? Que vai lançar, né? Também Não sei se eu chego lá Mas vamos ver Mas você falou que está para sair ou não? Então, eu tenho esse contrato lá É mais assim Eu não tenho obrigação mais de fazer Porque eu tinha feito mais de duas ou três cenas Eu acho que foi agora em dezembro Na casa, lá no reality show que eu fui Então, não ficou meio assim Aí ficou de uma produtora me chamar para fazer E outra eu falei Não vou gravar para nenhuma Aí rolou meio assim Birra de um lado para o outro Que são inimigos Ah, tá, entendi É, aí eu também Rolou umas fases assim na minha vida Que eu dei um tempo Essa pandemia também Eu pensei em muitas coisas E progredi coisas que estavam no papel Então